Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabundo, mano, com mais um vídeo de Rocket League, e estou aqui com o Petty, fala aí Petty! Fala meu povo! Irmãs, é o seguinte, vai ser eu contra o Petty, como deu pra ver se tem nós dois, vai ter alguns Mutators e Rumble, e é o seguinte, só o Petty vai poder usar o Rumble e eu não, beleza? Tá beleza, vou entrar aqui no time Orange, pode entrar no Blue Petty, meu carro no Orange tá muito lindo, e os Mutators é o seguinte, tem o Rumble, só que eu não posso usar o Rumble, a bola é super rápida, o bounce dela, o kick é super alto, e o peso dela é super leve. Vamos lá, Petty, lembrando novamente que eu não posso usar o Rumble, então só o Petty pode usar, meu Rumble tá aí só pra bonito. E peguei um poder da hora, hein? Ah, desumilde! Não fez? Não fez? Fez! Opa! Esse kick trola muito... Ah, vem! Ah, não, vai ser gol, vai ser gol, quer ver? Não vai, agora vai. Ah, vai sim. Ih, vai sim! Que, mano? Tu viu o kick dela? Tá troll, famoso Rumble pra tirar vantagem da situação. Ah não, tabela é sacanagem. Não, tabela é o que eu mais vou fazer, né? Ah, não sei nem porque eu fui, eu tava... Não, gol, 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 gol! Nossa, ia ser gol teu, se eu deixo passar. Não, ô, se eu deixo passar, acho que ia ser gol teu ali. Opa! Ih! Calma! Ah, mano, esse boost aloprado é muito chato. Errei. Ah, eu não quero voar, velho. Gol, gol! Tabela? Ai, eu coloquei no chat. Tô ligado, tu clicou sem querer, hein? Nossa, se tu faz... Eu te considero Deus aqui desse modo. Opa! Beleza. Não foi? Chutei? Gol. Não, creio. Não! Nossa! Ai! Eu tentei trocar, meu Deus. Ele parou. Agora é gol, agora é gol. Então vai lá. Filho da mãe, velho. Chupa. Pô, se fizer gol aí, desumilde, hein? Não, mano, muito alto, velho. Nossa, ninguém fez gol, cara. Não! Não! Eu ia fazer o gol, tu viu? Sim. Não, não. Não, 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 não. Vai entrar, vai entrar. Ah, vai, sim. Pro meu. Ah, quase. Ativei Jesus aqui. Não! 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 Falta uns 3 segundos, ó. Ah, quero MD3, quero nem saber. Não aceito isso. Então vamos MD3, mano. Eu achei que ninguém ia fazer gol, mano. Ah, não, creio. Não vamos MD3, não. GG, vamos então para a próxima. Olha, eu estou com o Paralax, mano. É um Black Market antigo até. Voltei a usar aqui. Bonitinho, mano. Bonitinho, meu cara. Vamos lá. Gol de Kikioff aqui, né? Só para casual, não? Não é possível. Gol. Ô, Pet, tem dúvida do que eu falo? O que vai acontecer, cara? Não, não, não vai ser gol. Não vai. Impossível. Não. Pega lá. Nossa, Pet não me assusta desse jeito, cara. Agora é gol. Aqui eu nunca perdi. Aí, ó. Nunca perdi daqui. Caramba. Tomado. Não, não. Está dela? Gol meu. Gol meu. Gol meu. Essa sociedade é muito hipócrita, velho. Ah, não. Nossa, eu sou muito burro. Ah, já era. Vai errar? Não, eu ia te chutar. Ah, cara... Não, 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 não. Calma aí. Olha o que eu ia fazer, cara. Não, presta atenção. Eu achei que tu ia pular pra acertar a bola. Eu pulei pra te acertar no ar, tipo, eu achei que tu ia pular. É o fake, ó. Nossa. Nossa, eu fui muito burro. Ah, mano, vai ficar a bola de um lado pro outro. Obrigado? Não. Não. Que? Eu já tinha desistido, cara. Eu juro, eu já tinha desistido. Gol do Pet. Não. O Pet tá com muito azar, cara. Tá batendo tudo na trave. Aí. Aí. Ó o cara, tá dando me explodir. Desumilde. Nossa, eu escutei o barulhinho. Ah, não vai entrar, né, mano? Nossa, eu trollei, cara. Só pra garantir. Não creio nisso, mano. Só pra garantir que eu sabia que eu ia errar se eu voasse. Não. Ah, mano, tu sugou a bolinha e chocou no meu contrapé, mano. Impossível defender. O Pet vai errar? Gol, velho. É isso aí, mano. É só confiar no gol. Cara, 163, mano. O Pet picou no meu gol. Nossa, muito calculado. Ah, errei. Só cai. Só erra que eu pego. Ah, acabou o boost. Ah, não. Ah, isso... Não, isso... Isso é 3 hard, Pet. Isso eu chamo de ser 3 hard. Mano, ele só grudou e já era. O pior é, tu pegou espinho antes ou não? Nunca, primeira vez. Nossa, mano. Tive sorte até, né? Porque... Ah, não. Ah, não. Não. Ah. Gol teu. Gol meu, quer dizer. Meu Deus. Todos tiveram, mas nenhum. Vontadezar esse poder é grande. Ah, não. Voltar, voltar. Pegar a push aqui. Tá desfutado. Isso aqui, mano. 4 a 3. Não entra. Nossa, velho. Caramba. Ah, olha. Isso, velho, não entra. Ele dá um chutezinho, entra. Qual que é o problema dessa sociedade? Ah, não. Ah, não. Ah, não, não, não. Ah, não, velho. Ai, tomei. Chufa. Não, creio nisso, cara. Ah, eu tô merecendo mais dias. Não, é verdade. Ah, a bola voltou muito rápida, cara. What the fuck? Não. 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 Vai, fio. Não. Não. Entra. Entra. Não vai entrar. Não vai entrar. Não. Entra. Não, não, não creio nisso, cara. Não creio nisso. Olha o meu chute. Não, não tem. Olha a minha câmera. Olha eu parado ali, rezando no meio. Não, não. É verdade. O pet parou e começou só a olhar a bola. Ah, não creio. Antes eu fiz gol nos 3 segundos. Agora o pet fez gol 1 segundo, cara. Não. Eu não sei por que eu vou nessas bolas. Errou? Eu também errei. Só que agora eu tenho o poder. Não. Não creio. Ah, não pode ser, véi. Última partida. Quem ganhar, vence o duelo aqui, mano. Vamos lá. Não creio que tu fez aquele gol faltando 1 segundo, cara. Namora. Fez quando acontece. Namora. Ah, pode que chato. Só tem falta. Oi, que dito. Calma. Pegar a bucha aqui. Gol. Não. 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 Eu não vou ir pra trás. Não, pra mim. Não, eu não estou muito fruto. Mano, o que que é isso? Ué, isso nunca aconteceu. Juro. Esse negócio, ó. Fica assim. Mano, o que que... Cara, esse foi gol mais WTF, cara. O pet fez gol pra mim, né? Você tá ligado? Porque a bola não entra. Pegar a bucha. Meu amigo. Gol meu. Gol meu. Gol meu. Graças a Deus. Eu já tinha até parado. Não, não, não. Nossa, que bom que quicou, velho. Pro chão. Só erra. Nossa. Não. O pet tá com espinho, mano. Ferrou, ferrou, ferrou. Não pode deixar ele tocar na bola. Ferrou. Acabou, acabou. Acabou o poder. Acabou o poder. Vou acabar. Não, acabou. WTF. Tá de hack. Tá de hack. De certeza. Não, ajudei não. Eu vou te bater. Obrigado. Não, não, não. 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 Vou chutar. Aí, não entrou. Não entrou. Errou. Ah, acertou. Se tu erra, eu acho que ia ser gol meu. E daí? Tô ok. Gol. Só deixa eu entrar. Só deixa eu entrar. Não vai entrar. Ah, não entrou, velho. Ah, errei o gol. Tô com medo de chutar muito forte, né? Porque senão ela volta pro meu gol, né? Aí. No, golaço, golaço. Esse foi bonitinho. Esse foi bonitinho. Esse foi bonitinho, mano. Cagou. Vai bater por cima? Obrigado. Não. 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 Não vai. Não vai. Ah, mano. Eu não tenho sorte, velho. Caiu na pressão, né? Caiu na pressão. Sim. Combate. Ah, mano. Não dá, velho. É x-kick, velho. Ah, ia ser gol, eu acho, cara. Eu acho que ia ser gol esse toquezinho. Ah, não. Aí, agora foi. Agora foi. Aí, é só gastar um tempinho, dois gols. Ah, tu me trollou muito. Se bem que eu não ia acertar. Tu é muito desumilde, né? Tu ladrão. Vou fazer um gol ainda. O gol. Ah, desumilde. Ah, mano. Qualquer que é o problema? GG. Valeu, patch, pelas partidas. Humilde demais. MD3. Eu ganhei duas, o patch ganhou uma. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, mano. É um modo muito louco. Lembrando que só o patch usou o Rumble, tá? E eu não pude usar, mas foi disputado. Mas eu não gostei. Tu gostou, patch? Ladrão. Ladrão. Tá bom. Ladrão. Então é isso, mano. Se gostou, deixa o like que não custa nada. Me ajuda muito. Então é isso, galera. Valeu. Falou. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E aí